Oi, amores. Gente, olha a carne, amores, que meu esposo acabou de trazer, que é a carne que a gente vai usar aqui pro mês todo e um pouco mais. Ó, gente, aqui é o osso da sopa. Ó, ó, barato, gente. R$ 5,12. Vou pra aqui, gente, ó. Ó pra aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Gente, ó pra aqui como é carmudo esses ossos. Ó pra aí. Ó o que é carne, gente. Aqui dá pra colocar no feijão também. Pode fazer um ensopadinho, ó. Ensopado de osso com verdura pra aqui. Carnudo. Imagina, gente, R$ 5,00 nessa quantidade toda de osso, gente. Ó pra aqui. Ó. Por isso que eu recomendo esse açougue, velho. Frigorífico do Mané, tudo de bom. Ó pra aqui. Quanto tem aqui, gente, de... Deixa eu ver. De osso. Ó, é pra aí. É 2 quilos, né? 2 quilos. 2,236 gramas, né? Por R$ 5,00. Mas, imagina. Aqui, gente, dá pra me fazer aqui umas 4 sopas, viu? Vamos ver aqui as outras carnes, gente. Aqui é fígado, viu? Ó. Aqui tem 2 quilos de fígado, amores. 2 quilos e 10 gramas, ó. Deu R$ 34,00. Tá vendo? Tem bastante fígado. E aqui, gente, é picanha. Ponta de picanha. Picanha. Deu quanto aqui? 30... Acho que é R$ 30,81. Quase 1 quilo de picanha, né? Tá vendo? Ponta. No caso aqui é... É aqui, ó. Ponta de picanha. Bovina. Tá vendo? E aqui, amores, é a rabada. Agora, o preço dela aqui... Saiu o preço. Mas aqui, ela veio o mesmo preço do fígado. Foi mais ou menos, acho que R$ 34,00. Foi R$ 32,00 alguma coisa. Aqui tem... Deixa eu ver quantos pedaços... Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Amores, a rabada tem 1, 2, 3, 4... Tem 5 pedaços, ó. Bonita, né, gente? Essa é da boa. Carnuda e gordurinha. Que rabada lisa. Sem gordura, ninguém merece. Tem que ter uma gordurinha, ó. Ó. Gostosa, né, amores? Que eu vou fazer pra gente breve, tá, pessoal? Com batatinha, tudo de bom. E aqui, gente, é passarinha, ó. Ó quanto veio de passarinha. Deu... 1,248 kg, né? Grama de passarinha. R$ 8,72. Eu achei barato, tá, pessoal, gente? Porque é muita passarinha. Olha aqui. Muita passarinha. Ah, é uma peça, amores, ó. Uma peça. Tá barato, viu? Nossa. Com pimenta aqui. Essa passarinha frita com pimenta é tudo de bom. Gente, aqui é fato. Olha aqui o nosso fato. Deu quanto aqui. Vinte e quatro e oitenta e quatro, gente. Tem... Um quê? Quase dois quilos, amores, ó. Tem um quilo... Novecentas e doze gramas. Quase dois quilos. Ó, vai ver. Que fato. Aí o fato, gente, ó. A coisa gostosa. Depois que trata tudo aqui, ó, pra ir. Hum... Ah, isso é gostoso demais, gente. No feijão. Frito, ó. Essa tripa aqui, hein? Frita, é tudo de boa. Tem bofe, ó, aqui. Aqui é coração, né? Porque isso é duro. Aqui é coração. O bofe tá aqui, ó. Fazer um feijão gostoso. Agora aqui, gente, eu enjoei de comer no feijão. Aqui, agora eu só como ele como um xinxin. Ou ele de água e sal normal. Porém, eu bato... Passo ele no master e misturo com arroz e cenoura. Maravilha. Ó. E aqui é o nosso mocotô, amores. Quase dois quilos de mocotô. R$21,00 e pouco. Gente, ó pra aqui que é mocotô. Mocotô que não acaba mais, amores. É tanto mocotô. Aqui, amores. Ó pra aqui. Hum... Nossa. Fazer pra gente comer no canal, amores. A gente vai comer mocofato logo, logo. E eu vou botar no feijão também. Muito bom, né, gente? Aqui eu vou dividir, tá? Porque aqui dá pra usar três vezes. Todas essas carnes aqui eu vou cortar e congelar. Aqui a gente vai consumindo de veinão. Consumindo de um pouquinho. Se gostou, amores, curte, compartilhe, se inscreve no canal. E até o próximo videozinho de comprinhas, tá, amores? Hoje foi compra de carne. Não mostrei as outras carnes. Porque tem ainda e tá congelada, tá? Tem ainda cruz machado. E tem músculo. É por isso que eu não mostrei. Aí só veio só essas carnes aqui. Já tinha terminado. Tchau, amores.